Música Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Começa agora mais uma edição do nosso giro. A Pastora da Educação da Diocese está realizando a Semana do Professor até o dia 14 de outubro, um momento de reflexão e preparação para atingir os objetivos para a CF 2022, que terá como enfoque a educação. Hoje, sexta-feira, dia 8, será na Paróquia Sagrada Família. Amanhã, dia 9, vai acontecer uma live especial pelo YouTube da Pastora da Educação. E na quinta-feira, dia 14, às 19h30, o encerramento será na Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Você, professor, é um convidado especial. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Parque Interlagos, em São José, realiza sua novena e festa até o dia 12 de outubro, celebrando a Padroeira e também os 10 anos de instalação da paróquia. Hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, missa às 19h30, e no domingo, às 19h. E no dia da festa, 12 de outubro, missa às 10h da manhã, com Dom César. Participe! A Paróquia São Francisco de Assis está realizando até o próximo domingo, dia 10, a novena e festa do Padroeiro da Comunidade. Hoje, sexta-feira, a missa acontece às 19h30, no sábado e domingo, às 18h. E amanhã, sábado, dia 9 de outubro, a paróquia vai promover a bênção dos animais, às 10h da manhã. Não perca! E a paróquia de São Benedito, no Galo Branco, também está inovendo em festa do Padroeiro. Hoje, sexta-feira, a missa será às 19h30, no final de semana, às 19h. No dia 12 de outubro, as missas acontecerão às 7h, 9h e 19h. E acontece, neste final de semana, dia 9h e 10 de outubro, e na segunda-feira, dia 11h, o terceiro seminário sobre a Santidade do Venerável Padre Rodolfo, com o tema Atualidade Eclesiológica do Padre Rodolfo. O evento será online e você pode se inscrever através do link disponível nas mídias sociais da paróquia Sagrada Família. A paróquia São Bento realiza o Tríodo de Santa Edir Virgem, de 13h a 16h de outubro. Todos os dias, com missas 19h30 na comunidade dedicada a esta santa. Você, devoto, é um convidado especial. E na próxima terça-feira, 12 de outubro, a igreja celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Em nosso site, você encontra a programação de algumas paróquias para este dia especial. Não deixe de participar da Santa Missa neste dia festivo. O giro fica por aqui. Para mais notícias, baixe nosso aplicativo ou acesse nosso site. Bom final de semana, bom feriado. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.